E dá o horário aí, são 11 horas e 26 minutos. Na tarde desta sexta-feira, uma mulher foi presa no momento em que tentava entrar na unidade prisional com oito pães recheados de maconha. Quem traz os detalhes pra gente na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Que audácia, né, Márcia? A mulher, ela foi identificada como sendo a dona de casa, e via Monique Castro Pereira. E acredite, ela tentou passar na revista, na unidade prisional do Puraquecuara, na zona leste de Manaus, com esses oito pães. Só que os pães estavam recheados com maconha e cocaína. Foi na tarde de ontem, só que a mulher não conseguiu passar pelo procedimento e acabou sendo presa pelos agentes da unidade prisional. Mas olha só, a polícia civil informou que os pães não estavam abertos assim, não. Já foram os agentes que abriram. Os pães estavam fechadinhos quando a mulher tentou passar lá na unidade prisional do Puraquecuara com os pães recheados de drogas. Ela foi levada para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde confessou que a droga seria entregue para o detento Mauro Lima Dias, de 26 anos, que cumpre pena na unidade prisional desde novembro do ano passado por furto qualificado. O Mauro foi preso depois de quebrar a vidraça de uma drogaria lá no bairro Chapada e levar mais de 40 kits de desodorantes avaliados em pelo menos R$ 1.500. A mulher foi autuada pelo crime de tráfico de drogas e hoje ela deve seguir para uma audiência de custódia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Qual é o grau de parentesco com ela, que ela tem com esse detento gato, sabe? O gato estava contato com o Juscelio. Pergunta para o Juscelio aí qual é o grau de parentesco. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. A tendência da nossa vida é que a gente atravesse o caminho de pessoas boas e de pessoas ruins. E que pessoas boas e ruins atravessem o nosso caminho também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro de tudo, a gente precisa estabelecer quais são os nossos padrões de vida. E principalmente, entender o que é que a gente quer do mundo. Sabe o que significa isso? Que ninguém pode nos corromper. E a gente precisa estabelecer essas regras. Não é filho, não é marido, não é irmão. Ninguém pode nos corromper. Então a gente vê uma dona de casa, uma mulher, que a gente está vendo aí chorando. A gente já vê a mulher chorando. Não sei se ela tem envolvimento prévio com o tráfico de drogas. Mas o que a gente vê é uma mulher se corrompendo por causa de um detento. É triste a gente ver isso, viu? É muito triste a gente ver isso. Mas esse é que é o resultado. Agora ela também foi presa e não tem nem droga, nem liberdade, nem pão para comer. Vai comer pão dormido. 11 horas e 29 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente e estabelece as regras da sua vida. Não deixa que ninguém mande você, não. Você que tem que ser dono da sua vida e você que tem que mandar no seu caminho. 11 horas e 29 minutos. Vamos mudar de assunto? Muda de assunto. Cadê a freada? Cadê? Pode ir, Carlinhos. Já? Ah, já? Ah, tá bom. Carlinhos está fazendo vai logo. Deixa eu ir então, Carlinhos. Vou ali, tá? Vamos lá, gente. Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia muitas dores nas pernas por causa das varizes. E o varicel foi o único produto que realmente funcionou pra mim. Eu tomo um comprimido por dia e uso o creme nas pernas antes de dormir. Hoje, eu já não sinto mais aquelas dores, peso e cansaço nas pernas. Varicel é ótimo. Viu? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E pra ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com varicel, você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. E ao chegar a farmácia, exija varicel. Eita que tá caindo um pedaço do céu aqui pra zona centro-sul da cidade. Você que tá aí na zona leste, zona oeste, principalmente em áreas de risco, aproveita logo essa chuvarada e já faz logo aquele vídeo, aquela foto e manda pro nosso WhatsApp, tá? Tá aqui na tela, olha, 99421 7147. Que cuidado, quem tá em área de risco, sai logo de casa, vai pra casa da tia, da mãe, do vizinho, mas não corre risco de levar a família toda no perigo, não. Vamos lá, vambora se cuidar, tá? Deixa eu trazer uma informação pra você rapidinho, que enquanto eu tava aqui falando do varicel, o Gato Júnior chamou aqui, ligou pra Juscelio, conversou com o Juscelio pra saber por que aquela senhora tava levando droga lá pra dentro da unidade prisional do Furac Equarens. E ela era parente do preso que a gente identificou na entrada do Juscelio. Não era parente, ela ganhou 20 reais. Foi isso, não foi? 20? O quê? 20 reais. Pra levar aqueles pães, pra correr o risco que ela correu e ser pega como traficante pra entrar dentro da unidade prisional do Furac Equarens. 20 reais, foi esse o valor. 11 horas e 31 minutos. Vamos lá, você que tem do outro lado, por falar em chuva, por falar em vídeo, WhatsApp, a gente vai agora com a notícia de comunidade. Chegou a hora da gente falar de comunidade aqui no Agora. E os moradores do Campos Salles, na Zona Oeste, voltam a reclamar das condições das ruas e dos bueiros a céu aberto. Cansados de esperar por reparos, bananeiras foram plantadas nos buracos. É uma vergonha isso, né? Pra poder chamar a atenção das autoridades. E é o que a gente acompanha na reportagem da Priscila Gama. Quem chega na Rua Plácido precisa se desviar das bananeiras. E se não fosse isso, do mesmo jeito, a atenção teria que ser dobrada, porque são muitos buracos. Foi uma maneira que nós encontramos. Esse problema, ele já tem muito tempo, cinco anos. Toda vez eles vêm, fazem a reforma, mas o serviço não é de qualidade. O que a gente quer protestar? Que eles venham, coloquem material de qualidade, né? Porque, afinal de contas, nós pagamos nossos impostos. Um outro problema aqui na comunidade do Campo Salles são os bueiros a céu aberto. A situação se repete na Rua Plácido, na Rua 5 de Abril e nessa travessa que fica entre as duas ruas. Só da gente chegar perto, a gente já consegue perceber aí o perigo. Vários bueiros sem tampa. E isso oferece risco pra quem precisa transitar aqui nessa travessa. Não é isso, senhor Humberto? Com certeza. Nós estamos já sofrendo com essa situação. São anos aqui, né? E eu quero aproveitar essa oportunidade e fazer um apelo pro seu prefeito, né? Que nessas duas campanhas deles, eu até trabalhei pra ele, pra campanha dele, pra adquirir voto pra ele. E a nossa situação se contra essa. Segundo informações que nós temos, é que isso aqui já tá no sistema deles lá com uma rua pronta. Que o projeto aqui era pra surgir uma rua em cima desses bueiros. E nós estamos já, aqui nesse período todo aqui, sofrendo com isso. Quando transborda, chega o período de chuva, a água chega a passar, transbordando aqui, e fica um verdadeiro rio isso daqui, né? E nós temos muita criança... Pode chegar perto aqui pra gente mostrar a situação. Isso aqui chega a transbordar, e nós temos aqui mais de 20 crianças que brincam aqui de futebol no campinho aqui, e fica um perigo pra nossas crianças aqui da comunidade, né? Então a gente... Tem até crianças aqui na área, né? E do tamanho deles... Já até caiu, tem do tamanho dela pra menor ainda. Que brincam aqui na área, ela mesmo já caiu aqui, escorregou e caiu aí dentro, né? Mostra aqui, Rudivalen, o tamanho aí da entrada dessas tubulações, desses bueiros. Uma criança passa facilmente aí. Tranquilo, né? Já houve casos de crianças passarem e caírem aí no tempo de chuva aí, né? Então a gente faz esse apelo aí pro seu prefeito, que dê uma olhada pra gente aqui na nossa comunidade, né? Nós somos eleitores e eleitores do Arthur mesmo, né? Então queremos que ele tome uma providência nesse sentido aqui pra nos beneficiar aqui, porque a gente precisa dessa rua aqui pra poder transitar. Porque não só as crianças, como existem pessoas idosas que transitam aqui na área aqui também, né? Então, nesse momento, vocês querem tanto que os bueiros sejam tapados? Tapados, como venha fazer realmente essa rua aqui, foi o prometido, né? Pra gente que iria acontecer, né? Pedir voto é fato, prometer também. Agora, fazer é que nós queremos ver se fazer dele, né? Os moradores disseram que, até o momento, os órgãos não se pronunciaram a respeito dos bueiros sem tampa. Em relação à buraqueira das ruas Plácido e 5 de abril, os moradores dizem que é necessário trocar a tubulação que passa por baixo das vias, que ainda é antiga e, com isso, estoura com facilidade. A exemplo do que a gente vem trazendo várias tubulações que estão aí destruindo as ruas da cidade, a gente tem acompanhado isso com muita atenção, principalmente aqui a nossa equipe de jornalismo, as nossas equipes que vão às ruas o tempo todo, têm acompanhado isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, piora a chuva, gente, piora e piora muito, aumentando muito o barulho aqui que a gente está ouvindo aqui, aqui de dentro do estúdio, e a gente já se preocupa com as áreas de risco aí pela cidade. Falando ainda da situação desses esgotos e tudo, a gente já trouxe aqui no nosso programa da comunidade crianças que são levadas por esse bueiro, adultos que são levados por bueiros também e garapés por causa da força das águas. Inclusive, com essa chuva toda, a nossa preocupação também redobra, não só com as áreas de risco, mas também com essa situação de bueiros destampados. É preciso fazer um mutirão. Todos os dias a gente traz duas matérias com relação a duas ou mais matérias com relação a essas denúncias. E é preciso um mutirão urgente pra fazer esses reparos. A Semif vai enviar uma equipe até o local pra verificar que providências podem ser tomadas pra poder resolver esse problema. Enquanto isso, a bananeira tá plantada. Vem cá comigo, Carlinhos. Vem cá. Vem cá comigo. A gente tem bolo aqui. A Ed já pediu pra avisar a hora que a gente for fazer a receita pra ela abrir a banana na hora, porque a questão escurece, né, Ed? Isso, a gente só vai oxidar, né? Então é bom na hora mesmo de cortar. Uma outra informação que ela disse pra gente é que esse bolo não leva açúcar. Tem aveia, tem farinha de trigo integral aqui, né, amido, só o açúcar da fruta também e essa fruta cristalizada aqui. Isso é banana cristalizada? É, no lugar da uva passa, eu tô colocando essa fruta aqui que é bem docinha. Menina, fugiu o nome. Fugiu? Tâmara. Tâmara. Qualquer coisa a gente achava. Tâmara, tá? Ou se você não tiver tâmara, você pode utilizar aí a uva passa ou a ameixa. Ou a ameixa, tá? Lembrando que a tâmara realmente é bem docinha. É bem docinha. Lembrando também, você que não é esquecido, mas a gente diz assim mesmo pra reforçar, dois almoços hoje no nosso Agora Premiado, porque quarta-feira sempre é aquele dia especial e que você aprende a comer melhor e também vai almoçar lá na Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. 3307-3950. A gente vai pro intervalo, é Nilza? Ah, tá. Daqui a pouco eu volto aqui contigo, tá, Ed? Se preocupar não, qual aviso quando for pra gente fazer a receita? Vamos trazer aí uma reportagem do Homem do Sapato Azul. Bandidos levam 200 mil reais de empresário na zona sul de Manaus e segundo a polícia, segundo o empresário, a polícia não fez nada. Segundo o empresário, a polícia não fez nada. Quem traz mais detalhes pra gente, traz essa reportagem, é o Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Vanderlei, é contigo. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Um rendeu os dois filhos que estavam no índice da escada e o outro me rendeu e disse não reaja que é um assalto. Estamos no bairro de Educandos, zona sul de Manaus. A população é de aproximadamente 80 mil habitantes. A cidade alta, como é conhecido o bairro de Educandos, praticamente não precisa de Manaus pra nada. Aqui tem SPA, aqui tem um comércio superaquecido, tem a feira da Panaí e tem esse cartão postal. Mas o Educandos também tem suas peculiaridades. Apesar de ter um nome bem visto na cidade de Manaus, de ser a cidade alta, um bairro lindo e maravilhoso, abençoado por Deus, aqui também tem uma parte negra, tem uma parte negativa. O tráfico de drogas em algumas áreas do bairro rola solto. A lei do silêncio impera. Quem denunciar, morre. É nesse universo que vive esse homem. Um empresário que prefere não se identificar. Ele já foi assaltado cinco vezes. Em um dos assaltos, ele e o filho levaram um tiro cada um. Por pouco, não perderam a vida. O último assalto aconteceu dia 11 de dezembro de 2017. Por volta das oito horas da manhã, uma segunda-feira. Dois bandidos, um usando uma pistola e o outro usando um revólver calibre 38, chegaram, renderam o empresário e levaram nove mil reais, dois celulares e um binóculo. Veja de novo. O momento em que os bandidos chegam, humilham o empresário. e, em seguida, fogem. Se você conhece esses homens, se você já viu esses homens, denuncie para 190. O seu nome vai ser mantido no mais absoluto sigilo. Por que que o senhor resolveu fazer essa denúncia para o homem do sapato azul do SBT? Devido à competência. Le pergunto o seguinte, o senhor tem inimigos? Olha, eu inimigo, inimigo declarado, não. Eu tenho muito concorrente. Essa onda de assaltos, o senhor atribui aqui a inveja, a concorrência ou seria uma mera coincidência? Uma parte é a inveja, a outra alguma pessoa que trabalha comigo e a terceira a concorrência. O senhor já comunicou à polícia? Eu comuniquei à polícia. Quais horas as providências foram tomadas? Olha, pelo que me consta, até agora, só registro de ocorrência. Gasto de papel? Tempo perdido, gasto de papel. Fui em várias delegacias, tanto da polícia civil quanto da polícia militar, porque eu sou um pequeno patrocinador da polícia militar. Hoje vieram aqui buscar dinheiro. as imagens foram de Gabriel. Reportagem de Wanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, com produção de Adamo Filho para o programa Agora. O próprio empresário disse que suspeita, que tem as suas suspeitas. não dá para dois bandidos chegarem e adivinharem que tem dinheiro e 200 mil reais com o empresário assim. Não dá para ser desse jeito. Alguém passou a informação. De acordo com a assessoria da polícia militar, o dinheiro que o empresário menciona aí na reportagem não é propina. é uma colaboração que é revertida para informativos da associação. Mais uma vez eu destaco aqui que não é a polícia militar que é culpada pela criminalidade. São políticas públicas sociais. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. É a dificuldade que o nosso Brasil enfrenta todos os dias para poder fazer com que todos os cidadãos sejam dignos. E aí alguns enveredam pelo mundo do crime. Tem um monte de problema, um monte de estudo que consegue identificar as razões e os motivos. E não é a polícia que é culpada de tu. Vamos lá, você que tem do outro lado. São 11 horas e 43 minutos. Tem condições dele entrar? Tem condições? Não tem condições? Está chovendo muito lá na zona norte da cidade, lá no mutirão. E eu vou dizer para você qual é a resposta que você tem que dar à pergunta. Qual é o nome do beijo que eu, Márcia Lasmar, mando para os telespectadores? Beijo, peixinho, o coração explode. Má! É beijo, bodó? Não tem, fica aí. Fica aí, tá? É beijo, bodó? Não! É beijo, peixinho, o coração explode. Quem responder a essa pergunta vai levar super prêmios, super presentões lá da variedade Salmos 91. Daqui a pouco a gente vai trazer o Emerson que vai falar de lá do mutirão. Está chovendo muito lá, mas mesmo assim a gente vai insistir para que ele entre nas casas das pessoas e traga as informações de lá do mutirão. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente vai conferir as informações da Fundação de Vigilância em Saúde que registrou um aumento de mais de 30% dos casos de leptospirose no Estado. É destaque de saúde que a gente traz daqui a pouquinho. Não sai daí não. não sai daí não. Não sai daí não. Legenda Adriana Zanotto